Parabaté! Fibonês! 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 Individualmente, o Fluminense é inferior ao Palmeiras, inferior ao Flamengo, e consegue, com o seu modelo de jogo, impor uma ideia sobre o seu adversário e ter controle. Acho que o número de oportunidades, o que ele faz com o adversário, o que ele desgasta do adversário, é potencializar individualmente os jogadores. Não tô falando que ele é o inventor da bola, o guardiola, não é nada disso, mas é um jeito que ele bota realmente o que ele treina dentro do campo de jogo. O Diniz, ele, teoricamente, ele causa o sistema do caos. Você deu o exemplo do trânsito da Índia, que não tem sinal, todo mundo vai e ninguém bate. Um sabe a hora de parar, o outro sabe a hora de acelerar, daqui a pouco, e ninguém bate. Pessoal, esse modelo de jogo que a gente tá elogiando tanto do Fluminense, e que é uma delícia de ver, né, cara? Pô, o Fluminense, você para na frente da televisão e você sabe que você vai ter um bom entretenimento. Vai ser gostoso ver um jogo do Fluminense. Esse modelo de jogo levou o Fluminense a ter um domínio, assim, de volume de jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, 2x2 o jogo. Dominou no segundo tempo, de forma impressionante, o Palmeiras no volume de jogo, como pouquíssimas equipes fazem. É raro ver o Palmeiras do Abel Ferreira ser dominado da forma como ele foi no segundo tempo e empatou o jogo. Então a gente tá falando de um time que tem dominado os seus rivais na ideia, no volume de jogo, e não tem sabido transformar isso, algumas vezes, em três pontos, em vitórias. Então eu concluo que o problema aí, ou a deficiência aí, é que tá faltando o elenco mesmo. É muito mais a questão física, que ele não tem elenco pra repor e aí se desgada.